Recém-formado em administração pela PUC-Rio, Eduardo teve a ideia de montar um fast-food saudável, junto com o amigo e atual sócio Bruno, estudante de publicidade. Os jovens montaram uma linha de saladas que virou caso de sucesso, de carona na onda fitness. Eu e o Bruno, a gente teve essa ideia que eles trouxeram dos Estados Unidos, né? E, enfim, pra começar com o CB, a gente não sabia nada de salada, cozinha, se não é com a gente, eu me formei em administração aqui na PUC. Hoje em dia o conceito de fast-food é sanduíche, enfim, essas empresas americanas, sanduíche que não são tão saudáveis, eu falei, cara, pro Eduardo e pra Ana, vamos fazer um produto que seja um fast-food só que saudável. Todo produto inovador precisa de um diferencial para se manter no mercado. Além de receitas equilibradas, a linha traz uma embalagem especial para comer em qualquer lugar. Aqui em cima vem o passo a passo também de como consumir a salada, abrir o pote, despejar o molho, fechar bem a tampa, agitar, porque aí todos os ingredientes ficam misturados e aí ela está pronta para consumir. A linha de doces da Maria também tem um diferencial delicado na embalagem, feita artesanalmente por ela. Maria Paula é jornalista, mas ama cozinhar doces. Ela sempre gostou de dar cookies como lembrança para os amigos. Um belo dia recebeu uma encomenda, personalizou a entrega e aos poucos o negócio cresceu. Uma coisa que começou a acontecer e aí a partir do momento que eu vi que estava fazendo, que estava sendo super bem aceito, que as pessoas estavam gostando, e era uma coisa que eu adorava fazer, eu falei, bom, então vamos profissionalizar, né? Vamos investir nisso. No início, Maria Paula só entregava cookies, mas a demanda ficou grande e o cardápio aumentou. Hoje ela faz entregas semanais de tortas, bolos, biscoitos artesanais e, é claro, cookies. Há um ano tem um ateliê e na cozinha só entra doce. Hoje eu não tenho, eu tenho uma estrutura logística limitada, porque eu faço tudo sozinha, então eu tenho que também dar conta de entregar o que eu tenho de pedido. Mas com certeza eu tenho muita vontade de, enfim, expandir, abrir talvez um café, uma loja. O negócio de Thaisa também começou de forma despretensiosa. Duas semanas antes da Páscoa deste ano, a mãe dela sugeriu fazer uma brincadeira com ovos de Páscoa. As duas saíram em busca de brindes que pudessem apimentar alguns relacionamentos. A gente começou a pesquisar o sex shop e a gente viu que em Friburgo tinham vários. A gente foi até lá para comprar, fazer a compra e a gente era meio inexperiente ainda nisso. A gente comprou 70 de cada, um número enorme e quando chegou em casa, que ela foi ver, nada funcionava. Então, assim, saímos no prejuízo, já bem no comecinho. Após o sucesso na Páscoa e no Dia dos Namorados, Thaisa e a mãe se animaram. Agora, elas querem investir em produtos para despedidas de solteiro. Thaisa está perto de se formar e já faz estágio com design. Pelo menos por enquanto, a estudante prefere conciliar a futura profissão com o hobby, que tem se mostrado um bom negócio. A ideia toda do sexy egg é ser um objeto super discreto. Então, quando a gente vai entregar para a pessoa, também não tem a marca estampada, sexy egg. É uma coisa mais sofisticada, mais discreta. É uma coisa mais sofisticada.